Você tem algo para fazer? Se planeja, levanta, vai tomar um café, de repente você abre um e-mail, entra nas redes sociais, começa uma conversa no WhatsApp, levanta para tomar uma água, vai para o Instagram, entra para ver os memes na internet, é rapidinho, mas quando você olha para o seu planejamento, percebe que o dia acabou e você não fez absolutamente nada? Olá, meu nome é Renata Cristina e você está na jornada Cérebro em Foco. E hoje eu vou te dar dicas de como eliminar a procrastinação da sua vida. Mas antes disso eu vou te explicar o que é a procrastinação. Procrastinar é simplesmente o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. Você sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. Mas como? É como se fosse uma lacuna entre a intenção e a ação. Pode ser algo consciente ou feito inconscientemente. Em ambos os casos, inclui a decisão de empurrar aquela atividade para mais tarde. Isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas. Muitas vezes de menor importância, só que elas são mais prazerosas porque te fazem liberar dopamina. Por exemplo, se você precisa arrumar o seu quarto com urgência, mas em vez disso assistir um filme, respondeu e-mails, você procrastinou. Então é algo mais comum da rotina do que parece, não é? Porém é extremamente prejudicial para quem quer ser eficiente. Então confira as dicas aqui, que eu vou te passar, para você não procrastinar. Elas são baseadas em estudos e vai funcionar para você, hein? Número 1. Controle o seu ambiente. Não importa se você estuda em casa, num cubículo ou num espaço aberto. Se o barulho te incomoda, invista em um bom fone de ouvido. Se o problema for seu celular apitando o tempo inteiro, é só deixar numa gaveta guardada para evitar que essa ansiedade te toma ali para poder olhar. Número 2. Faça listas. Um dos grandes problemas da procrastinação é que às vezes você não sabe como começar a executar. Então uma lista vai te ajudar a quebrar os problemas grandes em problemas menores. E quando você der aquele check, isso vai gerar uma sensação muito prazerosa pela liberação do neurotransmissor serotonina e dopamina. Que é uma sensação de recompensa. Número 3. Se der essas recompensas para você liberar mais esse neurotransmissor. Se você fez uma tarefa difícil, depois ouça uma música, toma um café ou vai brincar com seu animalzinho de estimação. O cérebro responde muito bem esses estímulos e esse neurotransmissor dopamina vai te dar a recompensa. Isso já gera uma motivação para você começar a próxima tarefa com muito mais motivação. E aí, você se interessa por produtividade e quer saber como ativar 100% da sua memória? Eu vou deixar aqui um link da aula para você entender mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever aqui abaixo para receber mais conteúdos que vão aumentar a sua produtividade em tudo o que for fazer, tá bom? Eu fico por aqui. Até mais!